o meu deus cara e a casa segura de treva o lixo esse cara foi o que se pior o que se deu pior né quer dizer o outro que ficou aleijado também não se deu muito bem mas digamos assim entre aspas deu a volta por cima dentro das possibilidades mas o trevor cara o trevor e vive com barata com a roupa suja é o estilo de vida é com zero fazendo zero questão de amizade que que é isso cara nossa tv dele desligada como é que fica e tem um negócio aqui a corridas e será que isso aqui é easter egg também será que é personagem de algum jogo ou é só um pôster acho que é só um pôster engraçado que eu na hora eu até ia chutar e ele foi mas não faria sentido fazer um easter egg como é ó ou se bem que do o robozinho né do do jogo lá o claptrap é pois é é de outra empresa né e mas aí no caso do witcher veio bem depois esse jogo de 2003 não é isso dois mil e é 2013 dois mil e 13 13 eu achei que era 3 não ah é ele veio dois anos antes pra pra console né sim essas roupas do treo é então eu eu geralmente eu uso isso que é o menos pior deixa eu ver se tem alguma bota caraca bicho corrida pelo visto é diversão né sim não é por dinheiro igual no GTA no cyberpunk eu fiz duas corridas no cyberpunk acho que eu só fiz duas também uma no máximo e não é nem porque eu não gostei não é porque sei lá eu não fiz mais não sei porquê não fiz nenhuma no deserto eu fiz aquela inicial e fiz uma outra dentro de night city mesmo daquela daquela bar bartender não é isso barwoman é bartender pode dizer também ou é barman barwoman ou bartender é que ela não é bem woman né não não sério sério eu achei que ela era mulher cara não ela não é você descobriu isso ou você leu em algum lugar é pela dublagem pela dublagem isso se você colocar no dublado em português você vai ver ah tá mas em português eles fizeram isso porque em inglês ela é feminina pra caramba não não no putz não sei agora então foi em português eles tomaram a liberdade de fazer isso porque em inglês ela é bem mulher cara inclusive inclusive a treta dela era tinha a ver com o marido dela é é as corridas eu acho que deram uma voz masculinizada pra ela em português deve ser isso ou é muito hormônio é ou chamaram uma fumante né pode ser também não mas não tinha voz de fumante não cadê um take no Sonic e Maria eu nem sei se tem opção de romance com ela eu acho que não eu descobri quando tava instalando vários mods em cyberpunk que dá pra ter um romance com a com a Rhino com a Rhino quem que é? eu acreditei cara é aquela mulher que tem corpo de homem gigante ultra mega musculosa ah você tem que lutar com ela lá no no shopping dos animais só que é só com a mulher caraca eu não sabia disso é eu acho que ela é gay eu acho não sei se não sei se tem bi eu não sei se tem bi no no cyberpunk eu sei que tem hétero e que tem gay eu acho que tem de tudo eu não sei se tem um personagem bi não porque a penem se você tiver jogando com uma mulher você tá fora não pega essa amaldi aí é muito legal você parou na parte que eu tava conhecendo a penem você parou na parte que eu tava conhecendo a penem aí eu não voltei mais que o jogo você não zerou? ainda não nossa luca você tem que zerar cara só tô mania de começar e não terminar muita coisa errada rapaz eu já conheci uma pessoa igualzinha essa moda não fisicamente o jeitão assim super direta e simplona tipo parece que não tem malícia nenhuma fala tudo como pensa linguagem eu gosto de pessoa assim eu gosto também raro raríssimo eu mesmo tenho uma trava enorme pra falar tudo que eu penso também falar hoje tudo que pensa é não, hoje é perigoso hoje é perigoso ué ah tá, novo contato ué peraí, peraí, peraí eu conversei com ela achei que eu tava indo pra uma missão mas eu acho que eu não tô isso daqui é corrida não, aquele ali na corrida o esse C aqui não? não, C é dos chineses ah tá, chinês então vamos lá no chinês ainda bem que você falou eu nunca ia, não sei não sei acho que eu não quero correr é bem legal também eu só fico ouvindo a minha trilha sonora dos anos 80 quando eu não tô gravando se eu tiver gravando eu prefiro ficar conversando com vocês e sem trilha pra não dar problema tem uma rádio aí né, não é... como que é o nome da rádio? o Santos Rock Radio? ah, tem essa e tem também um outro ali em cima ué, cadê a... ué, aqui não pega? aquela do... das notícias? ah, é verdade tem algumas áreas que não pegam ah, aqui não pega então deixa tem algumas áreas que adicionam rádio tem algumas áreas que... é, aqui tem rádios novas deve ter rádio country se eu não me engano tem uma aí que... eu posso estar falando besteira mas só que... tem alguma coisa a ver com os confederados com o quê? com os confederados ah... os confederados são os... os malvados nos Estados Unidos considerados malvados que hoje em dia virou sinônimo também de republicanos o que é uma... bela... uma palhaçada mas nem entrar em discussão política eu já aprendi nesse chinesinho vamos falar o chinês o que que é isso? quem vencer é banido? é, é banidinho eu não posso banir ele ele é meu irmão eu não estou falando não estou falando é o seu filho? não é o internet uma coisa maravilhosa, amor? de qualquer forma eu salvou o seu irmão agora dê-me uma bebida é o seu irmão eu tenho uma bebida é o seu irmão mas nenhum outro corpo se torna na minha barra eu sinto eu não vou te servir o senhor Phillips ah, aqui ele é eu estou fazendo uma ideia eu peguei o senhor Chang, prazer em conhecê-lo não, eu sou o senhor Chang's humble translator o senhor Chang, agora o senhor Chang o senhor Chang o senhor Chang o senhor rapaz, quem é que esse cara parece? o senhor o senhor fala um bom o senhor o senhor o senhor Tao Chang que é não, não vai por favor eu recomendo Se você vai, o seu pai me matou. Por que eu me machucar? Você não. Mas nós ouvimos que a corporação de Trevor Phillips é um negócio sério. Nós pagamos um bom preço. As coisas funcionam, nós partimos. Fazemos um grande dinheiro. Eu estou correndo! Bem, deixa eu te mostrar a operação. Isso é nós. Que da hora, cara. Como esse jogo é bom, cara. Como esse jogo é bom. Está ali em segundos. Senhor, Sr. 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 Nossa, ele vai botar os dois no freezer, cara. Puta merda. Ele põe os dois no freezer. Caramba, mano. Eu sabia que nós tínhamos visitantes. O que é aquele pequeno frio? O Ortega já tem sido legal com nós antes. Isso é o que você veio para? Mas por que ele está tirando? Isso é extremamente inprofesional. Nós ainda não temos todos eles. Eles estão indo para o lado esquerdo. Eles estão indo para o lado esquerdo. Isso é um lugar de negócios! Eles estão chegando! Estou empolgando clientes! Onde estão os restos deles, hein? Eles estão chegando atrás! Chegou o problema! Vai, Trevor, sai! Vamos embora! Puta que caralho! Estou empolgando! Boa! Ai, que droga! Vai! Vai! Boa, meu Deus! Estar trabalhando para você é um negócio perigoso! Nós precisamos chegar à frente da caixa! Vamos lá! Desculpe! Nós temos que chegar lá embaixo! Vamos lá! Meu Deus! Cadê o cara, meu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não acho que é o cara! Vamos lá! Estou aqui em cima! Eu tenho que ir! Se ele é doente! Ele vai ficar morrer! Ele vai ficar morrer! Soltou-se aí, Kuki! Trevor, estou em problemas! Deus deve ir! A gente vai pegar ele! O Jenga está aqui! Lá que ele está em cima! Vá com ele! Ele está em cima! É isso! O Jenga! Isso é a perda! Não! 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 E ele tá onde, cara? Você já matou! Ah, matei? É esse cara de branco aí no chão. Nossa, nem me liguei, cara. Tem alguém em algum lugar por aqui. Não, já foi. Tem alguém que me curte! Não, não. Não, não. Cara, o que é isso? É isso aí. 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 O que é isso? Ei, Trevor. Nós ainda vamos citar essa batata? É isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Será que o cara que eu poupei a vida chamou gente a mais? Chamou. Acho que é ele, na verdade. Hum, pode ser. Então, provavelmente, se eu tivesse matado ele, viria menos pessoas. Provável. Eu tenho que manter um cuidado para você. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que manter uma mudança aqui. Vamos lá. Ah, droga. Eu não sei. Então, vamos lá,iete! Não... O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus Esse joguinho do Sonic é mais dificilinho do que eu pensava Não parece nada Eu não acredito que era nada Eu não quero dizer nada Por isso, velho Velho? Velho F*** você, velho velho É verdade Eu disse Velho 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 Jesus O que? O que? Onde estamos exatamente? Não, não. Não, não, não Não. Não, não. É um homem Eu te acolho O que é isso? Pelo velho? Como é isso para um velho velho? Pelo velho! O que é que é isso? Você ganhou! Você ganhou! Reload! Estou tirando o fogo, Sandyshores! Você quer o Redneck? Oh! Eu te darei o Redneck! Não! Mais vocês, Inbred Hicks! Que loucura é isso, cara? Você... Não pudesse manter sua boca fechada, não é? Estou estressado agora? Estou? O que é isso? Uma família... União! A gente estava conversando aqui, né? O diretor falou assim que precisa começar a zerar os jogos. Aí o que é que ele faz? Ao invés de pegar um dos jogos que ele quer zerar, ele começa a sonhar isso. Foco total! Diretor! Por quê, diretor? Por quê, diretor? Eu só não entendi o que foi isso, cara. É aquele minigame de Tirol. Ah, é minigame? É um minigame. Tem que ir lá na casa. Lá no trailer. Ah, tá. E aprenderam seu carro. Aprenderam meu carro? Olha lá. Olha lá. O dubista do Trevor foi apreendido. Veículos podem ser recuperados em... Eita. Lá no pátio. Por uma pequena taxa. Ser o Trevor não é fácil. É... O seriado da Mulher Hulk... Deu uma repercussão ruim, hein? Muito, muito, muito ruim. Começou já com o CG dela. É, o CGI estava... Para lá de ruim. E aí todo mundo começou a fazer campanha para a brasileira ser a Mulher Hulk. Sabe a Gabi Garcia? Aquela lutadora? Sabe qual? Eu sei, a grandalhona. Vai no Google+, digita Gabi Garcia que você vai entender o que todo mundo está falando. Ela já tem a cara do... Sem precisar nem se transformar. É... Rapaz, a Mulher, cara. O... 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 Você viu aí? Eu vi. Aí está todo mundo fazendo campanha para ela ser a Mulher Hulk. Rapaz, culpa ela tem. Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Perseguição do mal. É. E aí quando a Mulher Hulk, ela assume. homem só que eles vão querer parece que a mulher Hulk fica o tempo todo né pelo que eu entendi ela vai ficar praticamente o tempo todo ela ela vai para site de namoro ela vai trabalhar com mulher Hulk e vai usar terninho não sei como é que vai funcionar isso aí ternão é aquela mulher Hulk ele é terninho né cara aquela mulher Hulk convenhamos a Ronda Rousey é maior que ela é bem maior que ela e a Ronda Rousey é bem feminina e agora a Gabi Garcia a Gabi Garcia daria um mulher Hulk da hora aquela lá aí ela é gigante ai esse evento aí meu Deus Cuidado hein Johnny vamos ver o que que é ah então você pode fazer uma escolha aí só que é assim se você não se você levar eles agora depois você não consegue levar eles para um culto dos altruístas que é um se eu não levar agora se você não levar agora depois você consegue repetir esse esse mesmo evento mas se você levar agora você perde você não consegue levar no culto dos altruístas não então eu vou fazer o outro agora como é que a gente sabe disso não tem como né o que a Rockstar não é pois é é que todo mundo todos os personagens eles conseguem levar esses eventos aleatórios em algum lugar mas o é pior que a maioria dos eventos aleatórios eu tô fazendo cara sim não mas uma boa parte deles é só para fazer mesmo outros você consegue tirar um proveito eles estavam aqui para você aqui para você aqui para você quem estava aqui? eles bicicletas depois que você matou Johnny K e eles desmarram minha coisa, né? eles desmarram minha casa, desmarram minha alma esse, 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 esse statue aqui de impotente rage isso significou mais para mim do que Johnny K significou para qualquer pessoa e eles desmarram ah, o Kazumi, acho que o cara tava vestido daquilo ali, não era de elefante, não era daquilo ali aí eu sei onde é que é que é que é lá, hein, daquele capitão não sei o que, né é, lá naquela área mais movimentada, né é um grande, grande lugar, Trevor, tem um monte de pessoas você é f***ing useless huh? descobre quem fez aquele f***ing robbery, ok? e se Michael Townley mora lá, ou qualquer um mistério da sua descrição, eu vou matar você e seu f***ing cousin eu estou sendo claro agora? sim, Trevor obrigado, Wayne agora, se sorrisse sim, certo? isso é melhor caminando ok agora, Ron caraca, o Trevor é desagradável num nível não acredito que eles f***ing destruíram minha estatua de imponente rage a chique, hã? a f***ing chique que possível que esse cara mora, né depois, você vai descobrir o porquê que ele é assim ah, tem explicação? é, quando ele estiver indo pra Los Santos, você vai ver não, eu já vi um encontro dele com a maior que a maioria do jogo, eu não lembro, né cara não, não, é o caminho que ele vai fazendo, ele vai conversando com aquele cara com uma maquiagem de palhaço não, o que você achou no cunho? eu não achou nada eu precisava de uma arma de imponente eu acho que ele vai fazer o trabalho pô, de cara assim grátis beleza você tem um escopo e um suporte para isso nossa cem mil dólares esse cara tem? é a a empresa dele, né ah, é porque ele fez aquela parada lá, né ele atacou os caras é isso? não, não, não é ele já tinha juntado, é porque ele tem uma empresa, entendeu? aquela empresa ele tem uma eu achei que esse negócio não sei o que, a Travel Enterprises era não, não, é realmente real ah eu achei que era um sabe esse ataque que teve agora há pouco? aquele lugar que vocês estavam, parece um mercadinho é uma empresa, é a empresa dele de fachada sei mercadinho? é um barzinho, mercadinho que ele, que ele que a mulher falou que ia banir ele? não o outro que ele colocou os chineses no no negócio de gelo ah, não é mercadinho aquilo lá é um laboratório de metafetamina, pô isso, esse é o negócio esse é o negócio dele ah eu achei que aquilo lá ele tinha roubado não, mas é que de fachada tem um mercadinho eu não sei se você entrou pra ver hum se eu entrei eu não reparei nossa, que lag que deu aqui agora ah, deixa eu comprar as roupas pro Trevor aqui por favor, Trevor ih, mas ainda comprar isso aqui comprar isso aqui comprar isso aqui tá parecendo o meu professor de física, mano seu professor, quem? esse o Trevor? o Trevor com essa roupa aí ué, não dá pra comprar bota? dá tem que... acho que dá pra comprar óculos também é só chegar de perto óculos de sniper, né? preto não é isso esse cara gosta de usar laranja o diretor tem óculos de laranja ah, tem? tem foi pro cinema com ele, inclusive ô louco eu não vi não é ué, mas engraçado não dá ó não dá pra comprar calça, bota acho que não tem opção por enquanto é, acho que é por enquanto não será que eu já posso trocar? de personagem? ah, não tem que fazer esse trabalho aqui acho que não ah, é, tem trabalho 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 ron, ron, eu tenho a arma eu me encontrei na torre de água só no norte do campo de aeroporto roger isso, Trevor ah, mas você tem que olhar porque tem bicicletas em toda esta estrada claro que eles são esses motogueiros eram da daquela gangue daquele é aquele cara onde eu eu fiz o eu joguei o trailer dele no rio, não foi? não os Ortegas eles são do quer dizer, o Ortega é do daqueles mexicanos amarelos mas eu não lembro dessa treta com ah eu briguei com os caras lá os mexicanos destruir matei um monte de motoqueiros agora eu lembrei não, os motoqueiros eles são os Lost MC oi? oi? é, os motoqueiros são o Lost MC que é motoclube né ah e os mexicanos eu não lembro qual que era a Azteca se eu não estou enganado o nome da gangue é que tem uma uma brilha entre os aztecas e os aztecas os Lost MC que são os motoqueiros e o Trevor e o Trevor relaxe disputa comercial no caso mas por que que está tendo essa guerra então? não estou entendendo é por disputa de território Trevor você vê-me? não acreditaria você não acreditaria nisso Ron um desses aztecas está tendo uma caixão ou algo é eu é eu não pegue é eu estou indo eu estou indo eu estou indo então essa briga está acontecendo por é essa confusão toda essa guerra por brigas de território controle de território é briga de território também por causa dos chineses que eles estão querendo investir nisso daí entendeu? ah entendi os chineses são a triad atirando ali na lâmpada boa Você ouve isso? Eu posso ouvir um motor. Não vejo aquele corpo. Talvez se você atingir essas luzes na torre, não serão tão óbvio. Lanças fechadas. Boa. Agora não fumar o cara no carro até que ele parar e sair. Deveria ter matado o carinha ali, porque... Control Tower? Aonde está? Eu vou! Muito tempo, sailor. Oh, não! No fundo da torre, outro cara está no caminho. Ele está lá, entre os corpos. Ok, agora eu vou lhe. Certo, eu vou lhe dar. Tem outro cara na torre da torre. Ele provavelmente está procurando para o seu amigo. Ele o encontrou! Pegue ele fora ou ele vai desligar o alarme. Uh! Lá ele vai. Ele está. Ele está em minhas caixas de novo! Ele não tem ninguém para a matar. Então, vire para esta torre da torre e plantar a bomba! Tenho lá. Mas tem um cara que está saindo do meu edificio. Eu acho que eu consigo ouvir ele. Alguém está vindo fora da porta, cara! Achei! O cara tinha um amigo no edifício! Ele está morto! Ele viu! Fique-o! Bem, pegue os outros! Poderia matar, Trevor! Estou fixando-o! Aqui tem mais um em algum lugar! E, o que você faz, não pegue o tanque! Por favor, cara! Eu acho que alguém está vindo! Caralho! Um voo de azul! Você ouviu isso? Chopper! Não está vindo! Eu sempre odiai esse Chopper! Fique-o! Fique-o! Vocês são bicicletas! Eles estão procurando-os para comer! Nós não vamos nos pegar as armas quando eles... É ruim que não vai pegar, hein? Tem que pegar o cara, eu acho, né? Eles vão tomar pista! Eles vão tomar pista! Um, cara! É ruim que não vai pegar! Você está indo para o cara! 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 Os que vêm para o seu trailer aqui! Um morto biker é tão bom para mim como outro! Nós perdemos um! Dê-me as armas e nós podemos ser trinta de novo! Eles estão indo para o bairro! Para o bairro! Eles estão indo para o bairro! Eles estão indo para o bairro! Não! 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 Eu vou te matar o bolso! Tem alguém pertinho! Chego assim! Vamos lá, cara! Volte no avião. Vem cá! Pegue no avião! Vem cá, cara! Veja no avião! E agora, como eu entro no avião? Eu saio para trás? Para a frente? Porra! Cuidado com a avião, Trevor! Cuidado com a avião, se eu já fiquei... Vem cá! Vem cá! E o Trevor, obviamente, toma a decisão mais sábia de ficar na asa do avião, por que não, né? Um gênio incompreendido. Rapaz, esse jogo é maravilhoso. Se eu atirar nas vans, acho que elas vão explodir. Essa parte me lembra um jogo... Qual que era, mano? Aquele jogo na Colômbia, lá. Na Colômbia? É, qual que era, Kazumi? Não. Não é pra Colômbia também? Eu me lembro de um na Colômbia. Acho que era o Uncharted que vai pra Colômbia, não é? O Uncharted vai, não vai? O Uncharted vai pra Colômbia. Mas é um co-op. Eu não lembro. Ah, eu sei qual que você tá falando. O... eu sei qual. Que graça, aquele jogo. Tem uma parte igualzinha essa daí. É, eu sei exatamente qual que você tá falando. Aquele lá dos dois policiais apaisando. Na verdade, um é um policial apaisando. O outro é um prisioneiro mesmo. Ó, tem um cara ali na rua. É... Skate, como é que é? Esqueci o nome. Não é esse? Não, é o outro ainda. Boa, eu vou achar aqui. É... Você colocou uma colômbia para essas armas já? Eu acho que você deveria pegar eles para a coisa com a estatua. É esse que você tá falando o que eu falei? Não é? Espera aí que eu vou achar aqui. Faz como é que controlo a avião, cara. Da vertigem. Eu não sei se eu tô sabendo, cara. Mas Johnny K e o figurino? Ah, Glow Thuricone Wildlands. Ah, Glow Thuricone. Ah, tá. Eu tenho apenas expeditado coisas. Trumbo Phillips Enterprise é um fio. Isso é melhor. Isso é melhor. Isso é melhor. Outra vez eu tentei passar debaixo da ponte. E não deu muito certo não. Essa é a maior dessa passagem. Eu não vou esperar nada mais. Por uma coisa. Nós não estaríamos pagando um monte de idiomas para se sentirem e ativar o avião. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Por que que eu fui fazer isso? Kazumi me desafiou. Falou que era fácil. Eu falei, agora eu tô sentindo a pressão. Tem que passar. Eu não sei controlar o avião. Mas é difícil mesmo. Tem avião que é fácil de controlar. Isso daí é meio dificinho mesmo. Nossa, o que foi isso? A gente jogou ali. Tinha um cara ali preso. Tinha um cara preso. Tinha um cara preso, não tinha? Tinha. Agora dá pra passar fácil ali. Estou sentindo a pressão. Estão me colocando pressão. Agora? Estou no topo. Estou no topo. Estou no topo. Nosos irmãos mexicanos. Estou assumindo que você tem muitas coisas de conexões do Canadá. Por que você faz uma espécie assim? É óbvio. Por que é óbvio? É óbvio, escreva isso para mim antes de eu pedir para voar aquele avião em uma montanha. Uncle, mas por causa de onde você useda operar, não estávamos atingindo as escolas em North Yankton? Você senta dificuldade em controlar o avião? Muita. Ou sou só eu? Não, muita. Cara, eu sou terrível para controlar aquele militar lá. Cargobomb. Não, o rápido mesmo, o jato. O jato. Ele lava, pelo amor de Deus. Agora os outros eu mando de boa. Tinha um jogo que era bem tranquilo controlar o avião. Mas eu não me lembro exatamente se era o Far Cry 5 que eu joguei. Não era o Jet Cause? Não, eu nunca joguei Jet Cause. Nossa, que bagunça, velho. Jet Cause é uma bagunça. Mas o GTA eu sempre achei dificílimo controlar qualquer coisa no ar. Ah, eu acho que foi no Watch Dogs que eu achei fácil. Não sei se tem. Nossa, eu não lembrava do Watch Dogs. Que dava para dirigir a vila. No local. Eu acho que essa daí dá para passar também. Sim, sim. Nossa, eu não lembro. Não sei se tem que fazer isso. Eu não sou um piloto de Air Force como você. Eu posso chegar a pouco aonde eu vou. Mas eu não sei se tem que fazer isso. Mas eu não sei se tem que fazer isso. Então fala para vocês aí, boa noite. Valeu, Roger. Valeu. Valeu, mano. Só vou pousar o avião e vou. Eu queria continuar, cara. Inclusive, eu acho que você pode pousar em cima de uma conta. Eu acho que nem esse lado ele dá para pousar. Eu acho que nem esse lado ele dá para pousar. Coitado. Esse é o tipo de avião que dá para pousar na água ou não, né? Não. Ele precisa daquelas pranchas embaixo. É o Dodô. Eu tenho que conseguir ele comprar essa baixa. O nome do avião é Dodô, se eu não estou enganado. Ele é do San Andreas, não é? Oh, ele paga. Melhor que nenhum em este país. Isso é bom de ouvir, cara. Vamos falar sobre o exato de esplitão. Eu não posso ter sentido agora. Que que eu fiz isso? Ah. Essa amiga batida. Por que que eu fiz isso? Agora, lembre-se. Se você me derrubar no Airstream, eu vou pôr o seu carcass e me derrubar. Ai, cara. Tá certo. Aproveita que está aí perto. Passa dentro. Aposto de uma... Ah, tem apostar uma corrida com ele, ó. Ah, é? Deve ter alguma coisa que faz acelerar, não tem? Será que é o A? É. Me derrubar e você vai ver. Tá certo. Isso. Dá para não apertar para agitar, hein? Tem certeza que eu acho? Eu não estou sentindo ele mais rápido. Se você apertar o Y, ele dá um turbo. Ele toca um turbo. Ele toca um turbo. Você fez isso de ir para a paz. Você fez isso de ir para a paz. E eu acreditei em você. Esqueci que o Y, a gente entra e sai do avião. O avião foi sucessivamente entregado, Ron. Agora, lembre-se. Se você me derrubar para a airstripa, eu vou derrubar a sua carcais e me enrolar em um cheiro. Eu fui seco no Y. A. É. Esse é o Vinci realmente aumentar a velocidade. Você vê que o bar está fazendo um bairro. Ah, só que é bem de leve também, não deve ser barro. Vai ter ver que o bar está fazendo um bairro. Então as armas vão para o México? México! O cara no bairro é Oscar Guzman. Ele está com os cartelos. Se tiver um mercado, isso poderia ser uma forma de expandir o negócio. Deve ter alguma coisa com esse avião, mas deixe isso para mim, Rod. É que não, é... é desse jeito mesmo. Vou ficar fazendo isso aqui? Isso. Ou só seguir normal com o avião, mas só que... Isso daí aumenta a velocidade mesmo. Oh, ele pede. Eu vou fazer isso, para lá que você já atrapalha. Eu me lembro que pousar esse avião. Não, dá um trabalho do caramba. Nossa, é muito ruim. Eu me lembro que eu dei umas três voltas até conseguir pousar. É, a gente tem que ir ajeitando aí. ... O da... Cadê a pista? Lá para frente. Olha aquele espaço de são aberto. Ah, tá lá. Vai desacelerando o avião. Como é que desacelera? É, onde tá? É. Nessa vez foi fácil. Desacelera, desacelera, desacelera. Como é que desacelera? Ré, ré. Ré, ré. Ré, Ré. Só frear, só frear. É agora pra voltar também. Será que eu ganhei? Tem que entrar. Entra aí. LB. LB mais Y entro automático. RB, olha. LB, LB. RB. Volta. Volta. RB. RB. Agora frente, RB. Alt F4. Alt F4. Dá um CTRL TIDEL e aperta a ENTER. Igual aquelas aulas online, né? Começou. Alt F4. Se a gente for matar, pode dar o quê? Foi um pedaço muito bom de plástico. Mas, não há preço para atingimento emocional. Quer dizer, você pode fornecer o seu corte para aliviar o meu coração. Eu posso? Eu quero dizer, eu vou. Boa ideia. Nós não temos tempo para morrer nisso agora. Porque nós temos mais ruas, Ron. Se há uma coisa que eles precisam no sul daquela grande piscina, é as armas. Trevor Phillips, indústrias técnicas. Inovações técnicas. Inovações de gestão. Inovações de gestão. Inovações de gestão. Isso é certo. Agora vai. Eu tenho mais dinheiro que o Michael, cara. Tem. Por que ele não mora em uma casa melhor, esse lazarento? É o estilo de vida deles. Porra. Tudo bem que viver do jeito que ele vive desperta zero quase, né? Quase zero suspeita para cima dele, né? Quem é que vive numa pocilga daquela com mais de 100 mil dólares. Aí, agora já pode comprar propriedade. Na cara, é verdade. Dá para comprar cinema. Nossa, olha que legal, cara. Tem incêndio, mano. Aí, ó. Aquele negócio lá do... É verdade, ó. Da marijuana ali. Medical marijuana. Rapaz, esse negócio, ele tá tipo assim... Eu sei que não é legalizado, mas ele tá tão... A galera não tá... Não tá com muita... Né? Frescura. Não tá com muita cerimônia. Aqui em volta da minha casa, tem barzinho. E a galera tá acendendo e foda-se. Nossa, cara. Tô falando. Tô falando. Aqui na Natora. Eu tava na sorveteria. Aí, eu tava tomando sorvete com um amigo meu que mora aqui perto. Eu falei, rapaz, você tá se sentindo esse fedor? De chulé? Ele falou, tô. Eu falei, então, isso é maconha, cara. E tava vindo de um bar barra shopping na frente. Bem chiquezinho. Nossa. A galera tá acendendo na Natora, na praia, todo dia. Aqui, pelo menos, tá sim. Nossa, acho que eu nunca me deperei com uma situação aqui. Em Curitiba, eu não sei, mas aqui, cara, aqui tá muito. O negócio é escondido. Hã? O problema é você carregar demais hoje em dia. Você ser usuário, a galera já tá usando isso daí. Já ninguém... Não tem mais aquela parada de... Não tem aquela coisa social, de a galera olhar torto. Pelo contrário, tá todo mundo aceitando isso. Parece que olha mais torto pra quem fuma cigarro, mano. É, é, é verdade. Pior que é verdade mesmo, cara. É, você olha pra aquela pessoa fumando cigarro, fedor. É. Agora você olha pra pessoa fumando maconha, você fala, pô, coitado, maconha. Até hoje eu só conheci um... Siqueira, né? Siqueira. Até hoje eu só conheci um cigarro que eu não fedia, cara. Só que ele é um pouco mais caro. Um pouco não, muito mais caro. Hoje em dia tem aqueles vapes, não sei das quantas lá. É, e esses aí não tem odor, né? Mas eu tô falando de cigarro normal mesmo. Não, tipo, aquele cheirão de cigarro não tem. É, não tem. É aquele negócio de essência, né? Nossa, olha isso. Resta 150, rende 5 mil por carga, 7 mil por carga aérea. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho que fazer isso ou ele vai gerando pra mim? Não, você tem que fazer. Eu tenho que fazer as cargas. Isso. Entendi. Quer dizer, eu não lembro na verdade. Acho que... Acho que é carga que você tem que buscar e entregar. É, porque se eu tiver que ficar voando, eu não vou comprar não, cara. Mas... Ah, é verdade. Esse daí você tem que entregar. Eu tenho que voar, né? Isso. É, não. Aí não. Que isso? Se desse pra contratar um piloto, né? É, se desse pra contratar um piloto e o negócio vai andando sozinho, beleza. Não, tem outros negócios mais rentáveis aí. É, com certeza. A galera falou então. É, é isso. Por hoje. Mas eu gostei. Eu gostei de ficar jogando, batendo papo. Foi muito maneiro. Eu gostei mesmo. Foi legal de assistir. É bom. Tem que combinar um dia pra fazer aquela parada lá de ver um filme todo mundo. Boa. É verdade. Verdade. Valeu, Persuar. Valeu.